Além da astrologia influenciar na personalidade de cada pessoa, ela também pode explicar como é o comportamento de alguém dentro de um relacionamento afetivo. Veja se você conhece mesmo seu parceiro de acordo com o perfil do namorado de cada signo. Afinal, como é o namorado de cada signo? Descubra assistindo esse vídeo. Vamos começar por Ares. O Ariano, quando está apaixonado, não esconde isso de ninguém, principalmente da pessoa que mexe com o coração dele. E é claro que isso continua no namoro, não é mesmo? Eles têm facilidade para expressar o que sentem e demonstrar as intenções, além de caírem de cabeça no relacionamento. Mas ó, se começar a pegar muito no pé dele ou deixar a relação cair na rotina, vixe, aí o encanto diminui. Signo de touro. Se você começa a namorar um taurino, no outro dia ele já estará propondo vocês usarem a aliança de compromisso. É que os homens desse signo levam o relacionamento a sério desde o começo. São conhecidos por serem namorados fiéis, protetores, carinhosos e ciumentos. Vai ser preciso muito diálogo para lidar com a possessividade do taurino, hein? Se cuida! Você de gêmeos, se você é uma pessoa que está sempre disposta a ouvir e tocar em qualquer assunto, nas conversas, então alguém de gêmeos pode ser a sua cara metade. O namorado desse signo tem uma necessidade grande de conversar e de sempre colocar mais entusiasmo no dia a dia. Não pode ter desânimo se você quiser acompanhar o ritmo do geminiano. Câncer. Ó, quero saber sobre vocês que namoram um canceriano. O começo da relação foi complicado, porque esse signo costuma ser bem seguro. Até que percebe que pode confiar 100% na pessoa e sem entregar de vez. Depois disso já viu, né? Muito carinho, declarações, surpresas românticas e, claro, fidelidade. Eu nem preciso falar que o homem de câncer também procura uma pessoa igual a ele, né? Leão. Quem namora ou já namorou um leonino sabe como esse cara é emocionado, né? Adora um exagero na hora de fazer a namorada se sentir amada. Não tem olhos para mais ninguém e faz de tudo para ver a amada feliz. Sem ter vergonha de mostrar esse esforço para os outros. Mas, mais do que os outros signos, o namorado de leão precisa realmente se sentir amado. Ou então, o ego dele pode ficar ferido. Virgem. Passivo e tranquilo. O virginiano não é do tipo que entra num relacionamento toda hora. Por isso, quando é para ser namoro, vai ser. Os homens desse signo estão sempre prontos para apoiar a parceira em qualquer momento. Mas não escondem a sinceridade quando algo acontece que não os agrada. A fidelidade é outra característica presente na relação com o virgem. Libra. Ó, não precisa ter ciúme do seu namorado libriano não, hein? Porque eu sei que todo mundo fala por aí que esse signo adora uma paquera. Mas quando o Libra está em um namoro, aí as coisas mudam. Esse tipo de homem sabe como fazer a namorada se sentir amada. Principalmente por ser muito carinhoso. Além disso, ele sempre se esforça para manter aceso aquele gostinho único de início de namoro, sabe? Escorpião. O homem escorpiano sempre aparenta ser calmo e misterioso no começo, não é mesmo? Se não insistir um pouquinho, você pode até achar que ele está desinteressado. Mas depois que dá um pouco mais de espaço para ele, o namorado escorpiano revela todas as emoções que guarda. É um signo de água. Não tem como ser diferente. Eles valorizam os momentos animados na relação, mas não só entre quatro paredes, hein? Sagitário. Se você já conseguiu aceitar o jeito brincalhão de Sagitário, então o relacionamento será maravilhoso. O namorado desse signo quer manter um clima de alegria no namoro. Por isso, são carinhosos, descontraídos e querem uma pessoa que tope qualquer coisa. O Sagitariano tem sentimentos intensos, mas gosta de estar no comando da relação. Capricórnio. Não pense que a timidez do Capricorniano vai durar para sempre, viu? Porque só no começo da relação, ele pode até se mostrar um pouquinho na dele, mais fechado. Só que depois, o namorado de Capricórnio se torna alguém totalmente dedicado ao relacionamento. Fiel, confiante e até descontraído. Uma dica para quem namora esse signo, eles não abrem mão de uma boa dose de romantismo. Se você namora um Aquariano, já deve ter percebido que ele não gosta de rotinas, não é mesmo? Namoro monótono para esse signo é um terror, mas não precisa ficar preocupada, porque Aquário costuma ser bem criativo e ter muitas ideias para aproveitar mais ainda o relacionamento. Esse tipo de homem dá muito valor para a relação, mas ó, se tem uma coisa que ele não abre mão, é de sair com os amigos, hein? Nem adianta tentar mudar isso. Peixes. O namorado Pisciano adora surpreender a parceira, mesmo que às vezes acabe agindo de uma forma um pouco convencional. Os homens deste signo se dedicam ao máximo no relacionamento, sempre buscando pela felicidade de ambos. São gentis e não se cansam de dizer o quanto amam sua namorada, seja para a própria ou qualquer outra pessoa. E é isso aí. Deixe aqui nos comentários qual o signo do seu namorado e também comente as características dele.